Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, aqui é o professor Luiz Miranda com a questão 64 de controle de espaço aduaneiro da prova ADA de 2018, pessoal. Prova ADA que foi o exame de qualificação técnica para ajudantes despachantes aduaneiros. Pessoal, questão muito boa, agora sobre o módulo CCT. Pede a alternativa incorreta. A questão diz o seguinte, a custódia e movimentação de cargas para exportação por meio de DUI serão controladas por meio do módulo controle de carga e trânsito CCT de exportação do portal Sistão Comex. Quanto ao CCT, assinale a opção incorreta, a opção errada. Como eu sempre digo, questões negativas são muito boas, não só para treinar, mas como para estudar. Porque você vai ficar com quatro alternativas corretas, certinhas e bonitinhas para os seus resumos, seus estudos, seus alfarrábios, como diria o filósofo. Beleza? Vamos lá. A de Arnaldo. A carga cuja exportação seja processada por meio de DUI deverá ter sua recepção registrada no módulo CCT para ser submetida a despacho aduaneiro? Bom, depois de tudo que o enunciado falou, claro que sim, né? Diz que as cargas de exportação serão controladas pelo CCT, então, obviamente, a alternativa A reflete o que se espera deste módulo. Então, está certinho a alternativa A no nosso gabarito. A B de bola. Uma vez recepcionada no módulo CCT, uma carga só poderá ter sua custódia transferida para outro interveniente por meio das funcionalidades entrega de carga ou recepção de carga. Bom, pessoal, essa é uma alternativa meio que tem que saber. Vou ter que dizer para vocês que realmente está correta esta alternativa. Uma vez que você recepcionou no módulo CCT, você pode transferir a custódia da carga para outros, através das funcionalidades entrega ou recepção. Uma alternativa bem decorebinha, mas está correta. C de casa. Uma das funcionalidades que estão disponíveis no módulo CCT é a consolidação ou desconsolidação da carga. Correto. Você pode consolidar ou desconsolidar carga no módulo CCT. Estamos entre a D e a E, pessoal. Vamos ver a E. O transportador é um dos intervenientes que podem atuar no módulo CCT? O que vocês acham? Controle de carga e trânsito. Claro que sim, né, gente? Um dos que mais atuam no módulo CCT, porque ele faz controle de carga e de trânsito. O transportador é um dos intervenientes mais interessados, que mais se envolvem nessas etapas. A alternativa D é relativamente fácil de pegar o erro. Diz que o CCT não contém o registro do interveniente com o costo em contra-carna. Bom, se não tiver o registro do interveniente, para que que serviria o sistema? Então, está fácil de pegar o erro. Um sistema que não identifica o interveniente, é melhor desligar. Então, a alternativa D de dado está erradíssima, é o gabarito da questão. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido tranquila. Deixo aqui meu forte abraço. Espero vê-los na próxima questão que vamos apresentar. Até mais. Tchau. 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 Tchau.